Conversa com o meu povo Chegamos ao nosso final de semana Final de semana no qual celebramos a assunção de Nossa Senhora ao céu Na liturgia de amanhã ouviremos uma palavra muito bonita do livro do Apocalipse Um grande sinal apareceu no céu Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés Sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas Um grande sinal Querido irmão, querida irmã Deus fala sempre e é necessário apurar os ouvidos diante de suas palavras Muitas vezes o silêncio é a sua voz Outras muitas vezes Manifesta-se através de pessoas por ele enviadas Cujos gestos e respostas aos apelos do Senhor São altamente eloquentes Grita bem forte diante da história O sinal que é a igreja Ela é este grande sinal Igreja esposa de Cristo Cuidada com amor por aquele que se entregou Para fazê-la santa e imaculada Um sinal de Deus É o fato de ser esta mesma igreja Constituída por homens e mulheres Marcados pela fragilidade comum a toda a natureza humana Mas tocados pela graça de Deus Que os conduz progressivamente A estatura de Cristo O mistério de Cristo Luz do mundo Há de resplandecer Na face da igreja Tudo que se diz a respeito da igreja em geral Pode ser aplicado em particular Aquela que foi escolhida e preparada pelo Pai do céu Para ser mãe do seu filho amado A Virgem Maria Imaculada Assunto ao céu Sinal de Deus para o mundo Por outro lado Tudo que se diz de Maria Pode ser aplicado a igreja no seu conjunto Como graça e como vocação Ao celebrarmos com a igreja a festa da Assunção de Nossa Senhora Deparamos-nos com uma torrente de ensinamentos A serem colhidos com sabedoria Ainda que não sejamos capazes de absorver Toda a riqueza dos mistérios de Deus Realizados em santa cumplicidade com a humanidade Nos quais entrevemos e nos envolvemos Com a Maria e do modo de Maria Mãe de Deus e Nossa Mãe O fato de Deus ter preservado da corrupção a Virgem Maria Elevando-a em corpo e alma Assumindo-a em sua Assunção Traz consigo a lição do grande valor Dado por Deus a tudo que é humano Não nos é lícito desprezar o corpo humano As realidades terrestres Destinadas a contribuírem a realização das pessoas A beleza da natureza O relacionamento entre as pessoas Tudo, tudo tem um destino de felicidade E de eternidade Tanto que buscamos um novo céu e uma nova terra Onde Deus será tudo em todos É inclusive condição para a realização humana nesta terra O olhar otimista dos cristãos Em relação a toda a criação Cabe-lhes passar pelas estradas do mundo Plantando e colhendo o bem Recuperando a realidade e o sonho oferecidos por Deus No livro do Gênesis Pois Ele nos quer felizes no paraíso Nossa vida na terra É ao mesmo tempo saudade e esperança do paraíso Em Cristo salvador e redentor Tudo é recapitulado Ganha um novo e definitivo sentido Olhar para o grande sinal aparecido no céu E dar-lhe um nome, Maria Traz ainda a grande certeza de termos uma mãe no céu Criatura sim como todos nós Mas escolhida, preservada do mal E elevada a comunhão plena com a trindade Um privilégio e uma graça Que fez de Maria uma grande missionária Para espalhar aquilo que Deus realizou em si Nossa Senhora chegou na frente Para mostrar-nos a estrada Ela é bendita entre todas as mulheres Para nos mostrar o caminho da bênção Ela é Nossa Senhora da esperança Ela é Nossa Senhora da glória Ela é Nossa Senhora das vitórias Nossa Senhora do presente e do futuro Junto de Deus Está a nossa humanidade Estabeleceu-se um laço definitivo Pelo que podemos renunciar Ou não podemos Renunciar a olhar para o céu E caminhar para lá Olhando para aquela que foi assunto ao céu Parece-me encontrá-la realizada aqui na terra Em muitas outras pessoas que trazem os traços de Maria Dentre tantas No mês dedicado às diversas vocações na igreja Volto o meu olhar para os homens e as mulheres Que descobriram um chamado semelhante ao de Maria Tornando-se sinais da plenitude do reino de Deus Na vida religiosa Quando muitos põem toda a sua esperança nos bens da terra A vida religiosa proclama a plenitude de Deus Com a bem-aventurança da pobreza Transformada em voto Entrega total de vida E diz a todos que Deus eleva os humildes Despede os ricos de mãos vazias E sacia de bens os famintos Com a virgindade e a castidade Vividas e testemunhadas Os religiosos e as religiosas Reconhecem que Deus olhou para a pequenez De seus servos e servas E o proclama o Senhor De todos os seus afetos Dispostos a construir a fraternidade Não constituindo para si uma família própria Mas suscitando a ternura Da família dos filhos de Deus Ao mundo que luta pelo poder E o domínio de uns sobre os outros A vida religiosa proclama Com o desafiador voto de obediência Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Proclama que Deus derruba Do trono os poderosos Nos religiosos e religiosas O Senhor Jesus quer continuar A se fazer servo Obediente até a morte E morte de cruz São pessoas que podem ser Parecidas com Nossa Senhora São homens e mulheres Apressados Desejosos de viver Desde já os valores da eternidade Sintam-se hoje Reconhecidos e valorizados Pela sociedade Pela igreja E por todas as pessoas Que tem sede de Deus E muitos jovens Experimentem o chamado A seguir Jesus de perto Nesta forma de entrega A igreja E ao reino de Deus Com Nossa Senhora Com a igreja E com as pessoas consagradas Na castidade Na pobreza E na obediência Pedimos ao Pai Deus Eterno E Todo-Poderoso Aquele que elevou A glória do céu Em corpo e alma Virgem Maria Que nos faça viver Atentos às coisas do alto Afim de participarmos De sua glória Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Continuando a conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Em nossa TV Nazaré O diálogo Do Bispo com o seu povo A catequese direta A formação Eu quero Convidar A todos os líderes De peregrinação Na preparação Para o Ciro Amanhã No hangar Nós temos Esta manhã Bonita de formação Com todos os líderes De peregrinação Depois daqui a alguns dias Farei O envio Dessas peregrinações De preparação Para o Ciro De Nazaré E eu quero As orações De todos vocês Para que esta Peregrinação Ano passado Nós atingimos Cento e dez mil famílias E este ano Queremos atingir Mais famílias ainda E você participa Dessa iniciativa Da igreja Você acolhe A peregrinação Você é líder De peregrinação Você espalha Essa notícia E Deus sabe O quanto isso é importante Para todos nós E agora Responderemos A algumas perguntas Que nos foram feitas A primeira delas É de Claudete Belém Ela é da paróquia De São Judas Tadeu As pessoas evangélicas Que distribuem Seus panfletos Vamos dizer assim Dentro dos ônibus Na rua Nos coletivos Como nós devemos Encarar Nós devemos Receber Nós devemos Rejeitar É pecado Rejeitar Gostaria de saber A opinião dele Muito obrigado Claudete Pela sua pergunta Que é muito oportuna Porque ela corresponde A interrogação O desejo De conhecimento De muitas outras pessoas Nós vivemos Num mundo Que tem A liberdade Religiosa Nós Faremos Amanhã Esse dia De treinamento Para os líderes De peregrinação Nós sairemos Por cento e tantas Mil famílias Com as imagens Nossa Senhora de Nazaré Com a palavra de Deus A Bíblia O anúncio Da Boa Nova As explicações A respeito Dos mandamentos O tema Das peregrinações Deste ano Nós faremos O nosso trabalho Que é muito importante De repente A gente faz A celebração Do sírio A cidade inteirinha Para Nós sabemos E queremos Que os nossos irmãos Que são parte De outros grupos Religiosos Nos respeitem E nós também Somos chamados A respeitá-los O que não podemos Aceitar É quando uma pessoa Se coloca Numa Numa posição De agressão De proselitismo Violento Que não respeita A nossa liberdade Religiosa Isso é claro Que nós não podemos Aceitar Mas existe Mas existe Uma forma De não aceitar Sem brigar Quando eu digo Muito obrigado Eu já tenho A minha religião Eu já tenho A fé Que eu professo Ora Se alguém me entrega Um folheto Com o texto Da palavra de Deus Eu não brigo A palavra de Deus É sempre A palavra de Deus O que está Temos este equilíbrio Esta serenidade Para nos relacionarmos Com todas as pessoas Seja qual for A convicção de fé Que elas têm A segunda pergunta Também da paróquia De São Judas Tadeu É de Cid Castro Se nós temos Alguma mudança Do sírio Em 2012 O sírio De 2012 É sempre o sírio Nós temos Mais de 200 anos Em que o sírio Se realiza E cada vez Ele é novo Primeiro por causa Das coisas Que pertencem a Deus Que nunca se repetem Elas são sempre novas E são sempre Muito importantes Uma coisa bonita Que acontecerá Este ano É que No dia Da Romaria Da Juventude Dia 20 de outubro Acontecerá A visita A Belém Da cruz Da Jornada Mundial Da Juventude E do ícone De Nossa Senhora Que a acompanha Que está percorrendo Todas as dioceses Do Brasil E aqui nós colocamos Exatamente no dia Da Romaria Da Juventude E é muito importante Que nós descobramos E valorizemos Esta novidade Que acontece No sírio Depois O sírio O sírio tem o seu tema Este ano Ao pai Por Cristo No Espírito Santo Com Maria E do jeito de Maria Então seus temas De formação Este ano Nós temos Como sempre Os bispos do Brasil inteiro Que nos visitam Virá para o sírio Para o dia do sírio O senhor Núncio Apostólico Representante do Papa No Brasil Estará conosco Aqui Teremos Durante três dias A presença De Dom Cláudio Umes Que é o presidente Da comissão Pastoral para a Amazônia Então teremos Gente que vem Para ajudar Para pregar Para formar O povo de Deus Nesses dias Da quinzena do sírio Eu penso Que o sírio Será sempre novo Se nós pessoas Mais de dois milhões De pessoas Que estão presentes Ano passado Eram dois milhões E trezentas mil pessoas No dia do sírio Se nós pessoas Não viriam A novidade É que É uma Grande evangelização Através desses gestos Da piedade popular Nós temos a certeza De que o sírio Contribui Para o anúncio Da boa nova Do evangelho Através Da presença Delicada E sempre forte De Nossa Senhora Simbolizada Pela imagem Que percorre As nossas ruas Terceira pergunta É de Maria Tereza Damin Que é Da paróquia De Fátima Eu queria saber Dom Alberto O que a gente Pode fazer Para melhorar A religiosidade Nas famílias Para que Esses jovens Não tomem Esses caminhos Errados Que estão tomando Muito obrigado Dona Maria Tereza Pela sua pergunta Nós estamos Na semana Da família Quantas atividades Nesses dias Em nossas paróquias De valorização Da família A sua importância O seu serviço Na igreja Aquilo que ela Significa Pela graça Do sacramento Do matrimônio A educação Da consciência A formação Dos filhos O que que nós Podemos fazer Por exemplo Abrir as portas Para as peregrinações Do sírio É uma formação Para a família Estimular a juventude A participar De todas as atividades Em preparação A jornada mundial Da juventude Dentre elas O show Bote fé E a Romaria Da juventude Com a presença Da cruz Da jornada E do ícone De Nossa Senhora Que acompanha Em todo o Brasil Portanto Nós podemos fazer Muita coisa E trabalhar Na evangelização Vejam só Os missionários Que estamos preparando Para as missões Do projeto Igreja de Belém Missão Do próximo ano A partir do próximo ano Estamos vivendo A preparação Do Congresso Eucarístico Nacional Nossa igreja Graças a Deus É rica de iniciativas De formação De ajuda Para as pessoas Depois Dona Maria Tereza A oração Pelas famílias Como é Fundamental Esse nosso espírito De oração Pelas nossas famílias Muito obrigado Pela sua pergunta E agora Lá da paróquia São Judas Estadeu Ivone Maria de Deus Quer fazermos Uma pergunta Sobre a catequese Gostaria de saber Dom Alberto Qual a importância Da catequese Na vida das crianças Ivone Catequese É importante É importante É importante para toda a vida Não só para a vida Das crianças Nós hoje na igreja Estamos trabalhando Muito Para que cresça A consciência Da catequese Feita com adultos Por exemplo Como é importante Fortalecer A catequese Junto com os adultos Como é importante Que a catequese E das crianças Tenham uma perspectiva De catecumenato De iniciação A vida cristã Portanto Nenhum plano De pastoral De uma paróquia De uma diocese Ou arquidiocese Nada Pode ficar sem Esse assento Essa importância Da catequese Catequese A palavra quer dizer Ecoar A mensagem De Jesus Para que ela Entre no ouvido E no coração De todas as pessoas Agradeço muito A sua pergunta Agradeço a participação De todos vocês Desejo-lhes Um final de semana Muito abençoado Amanhã Celebrarei a Santa Missa Na catedral Às 19 horas Celebrando A assunção De Nossa Senhora Também em ação de graça Junto com vocês Agradecendo a Nosso Senhor Pelos 39 anos De ordenação sacerdotal Que celebrei no dia 15 E quero contar Com as orações O carinho De todos vocês Como também Do meu coração De bispo Chega esse carinho A todos Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos